É isso aí pessoal, a gente está aqui no Acústico, na Maria Cândida 383, e hoje a gente está com o Márcio Forte, esse querido. Bom, prazer velho te ver aqui hoje. Prazer, exército todo meu, cara. Pô, que legal estar aqui nessa loja. Nessa loja maravilhosa do nosso amigo, né? Beleza, né? Nosso amigo Bruno, esse apoio aqui está sendo bem interessante e legal estar aqui, né? Beleza, poxa, legal, que bom, que bacana. Então, conta pro pessoal, fala um pouco dessa história, como é que você começou, né? A gente é da antiga, né? Pois é, né, cara? Estamos com essa barba branca. Com essa barba branca. Como é que foi o seu começo? Você tinha me falado que você começou realmente na batera, a gente conhece o Márcio Percussionista. Pois é, eu, na real, nasci aqui na Avenida Tiradentes, próximo ao metrô ali, na Jorge Miranda, na Rua do Quartel ali. Ah, bacana. Então eu tive a oportunidade de ver os carnavais na Tiradentes. Poxa, legal, né? Assistir, meu, sei lá, vai, vai, eu sou de 70. Tá. Então, 79, Gaviões, vai, vai, meu, camisa. Era outra história, né? Viu o Peruche, vi todo mundo, cara. Viu lá da Ponte Pequena da Armênia, até aqui, a dispersão aqui, que era na Luso ali, as escolas. Nossa, eu, cara, molequinho com 12 anos. Sim. Assistindo. Então você sempre foi vidrado nessa questão do carnaval te ganhou, já sempre. Me ganhou, me ganhou. Me ganhou pra caramba. Nossa, vi grandes escolas ali, foi muito legal. E ali o 7 de setembro também, né? Tinha aquela coisa das paradas, das bandas. De ver aquelas caixas militares. A percussão já tava na vida desde cedo, né? Então, já tava desde cedo. Aí nós, na vila lá, onde eu guardo o meu equipamento até hoje, nós montamos uma banda. Pô, vamos montar a banda? Eu falei, eu sou batera. Sim, aquela coisa foi também como eu comecei. Aquela coisa dos amigos, pô, vamos tocar. Então chama fulano, chama deutrano. Pois é. O mesmo time que, a mesma galera que joga futebol acaba falando, vamos montar o conjunto. Aí montamos, tá? Como é que era o nome da República Oculta? Poxa, legal. A banda de rock. Tá, legal. E nós tínhamos na época amizade com o pessoal que foi em 87, 88, o pessoal do Gueto. Ah, legal, lembro, lembro. Muito bacana, lembro. Foi gravando o terceiro disco deles. Poxa, que legal, bacana. Na época tudo. Pô, enfim, aí amizade. Aí comecei a tocar batera, só que eu falei assim, pô, a coisa não ia. Aí um amigo meu, Marquinhos Tessari, não sei se você lembra, que tocava no Heartbreaker. Sim. Eu fui ter aula com ele no Marcelo Tupinambá. Tá. Aí eu lembro que era ele, dava aula de batera e tinha aula de percussão. Mas eu gostava, eu fazia aula de batera e eu via outra professora dando aula, que era a Miria Kappa. Sim. Aí eu tive aula com ela também. Eu tive aula com o Marquinhos, dois, três meses. Aí ele falou, pô, você precisa conhecer o mestre Dinho. Você precisa conhecer o mestre Dinho, você precisa... Só que era no Sousa Lima, pô. Naquela época eu não tinha grana, cara, pra bancar um conservatório. Aí apareceu numa folha, acho que era jornal Estado de São Paulo, ou Folha da Tarde, e aquele esse negocinho, curso de percussão, não sei o que, gratuito, no Centro Cultural, três meses. E era com o Dinho. E era com o mestre Dinho. Aí lindo, né? Cara, eu fui pra lá. Ah, não sei o que, me inscrevi, era 30 pessoas, eu era o trigésimo primeiro. Aí eu na fila, né, tal, não sei o que, não sei o que. Eu falei, pô, professora, eu sou o Márcio, amigo do Marquinhos. Ele falou, ó, fica aqui, ó. Aí já me colocou de lado. Aí assim, cara, ele me abraçou de uma tal forma. Poxa, que bacana. Ele é demais, né? Aí eu fiquei três meses com ele lá, ele já me convidou pro grupo de percussão. Pô, não sabia ler uma semine. E eu já cheguei no grupo de percussão, eu falei, meu Deus, os caras quebrando tudo. Sim. Pô, esse aqui é o Márcio. Mas eu acho que ele já enxerga o dom, a vocação, o jeito pra coisa, o swing, né? Aí o pessoal me abraçou nessa época que eu trabalhava de office boy ainda na cidade. Tá. Naquela loja Manon, puta, ficava ali viajando naquelas bateras, né, cara? Ficava ali. Nossa, que saudade em loja Manon, né? 24 de maio, né? 24 de maio, aquela outra lá em cima, lá perto da Sé também, que tem até hoje, que vende os métodos. Ah, era, que era a Casa Bevilá, com a Vitale, né? Isso, a Vitale. Poxa, chegava lá, ficava vendo as percussões, falava, pô, queria comprar isso. Bons tempos, eu subia naquete, tinha aquele elevador pantográfico, né? Isso, é isso aí. Então, bom, enfim, aí com essa banda, aí comecei a estudar e tocar, não sei o que, não sei o que lá, e um amigo meu chegou e falou assim, pô, tá precisando de um percussonista, uma banda aqui do Paris, nova geração, uma banda de baile, pô, tinha que tocar de tudo, aí eu chego pro Dinho, Dinho, eu preciso tocar, mano, essa levada, ali tem essa, até que o cara, tudo, tudo no coração, assim, foi, assim, na raça, aquela coisa, a mão não ia, técnico, porque foi meio no impulso, aí eu comecei a ganhar grana, cara, mais no trampo da música do que no trampo de Office Boy, cara. É, aí acabou, você fala, poxa, eu acho que isso dá certo, aí acho que isso dá certo, bom, aí enfim, aí comecei a estudar batera, aí ele me descolou uma batera. É, porque ele também é batera, né, ele tá ali entre os dois mundos, né. Então, aí ele começou a me ensinar, me jogar, aí ia pros trampos, ia pros trabalhos com ele, e comecei a tocar na noite, sabe, essa coisa do baile, aí comecei a... Sim, aí a noite ensina muito, sim. Aí a noite, aí começou o trem azul, aí aqueles bares na Henrique Chalma, aí no Bexiga. Sim. Cara, aí foi indo, a coisa foi fluindo. Mas aí a percussão te encantou mais do que a bateria, então? Pois é, cara, aí eu vi que... Eu gosto muito da percussão, comecei, né, na percussão, exatamente tocando samba, né, e depois acabei indo pra batera e acabei ficando, né, apesar de fazer alguns trabalhos ainda de percussão. Mas eu acho muito difícil, por exemplo, quando o cara fala, você toca percussão? Eu falo, eu toco, mas assim, não me venha com conga, porque assim, eu acho que é um caso à parte. Pra você também é assim? É mão, né, cara? Não, hoje assim, eu sinto mais, não dificuldade com a batera, mas eu sinto que às vezes o batera vai tocar conga já diferente. Não tem aquela pegada... Sim, porque eu digo exatamente isso. É um capítulo à parte da percussão, por causa não só do estudo, da sonoridade. Sim, com certeza. É um instrumento que é difícil você tirar um som, tanto que a gente vê, a gente conhece bons congueiros aí, sei lá, Gonzales, por exemplo, que é aquele cara que você fala, não, não é o cara quebrando tudo. Ele põe a mão e você fala, que som lindo, velho. É verdade. Entendeu? Igual você, você fala, assim, é o lance da aprender, entender qual é aquela sonoridade. É, a linguagem, né? Aí você vai, você estuda com um, estuda com o outro. Sim, e com o Dinho é lindo, né? É, aí eu acabei, o Dinho me abriu, aí depois eu fui estudar com a Lilian Carmona na OLM. Ah, legal. Aí eu fiquei um ano e pouco com a Lilian também, que aí sincopation, aí abriu o carro. Sim. E o Dinho, o grupo de percussão é muito interessante, né? Nossa, o grupo de percussão é só coisa. Porque assim, ele põe em cadastro, você lê essa, são peças, né? Então, assim, você tá ali, você participa junto com a galera, mas lendo, é outra. Pois é, é outra coisa lenda. Pô, tinha várias peças, pô, tinha o... Eu lembro que o Giba Faveri e o Douglas das Caças, os dois fazeram uma peça sufoco, cara. Nossa, é uma... Cara, os dois fazeram, sabe, as mesmas frases, as mesmas viradas, o mesmo andamento, sem cliques, sem nada. Sim. Foi muito legal, cara. E a gente lá fazendo guaguancô em cima dessa base, sabe, cara? Muito legal, cara. Muito legal, bacana. E aí foi indo, cara. Aí foi baile, aí comecei a tocar na noite, aqui em Santana, todos esses bares. Ah, sim, a gente teve a nossa época aqui, Dito, Duarte de Azevedo. Duarte de Azevedo. Bons tempos, né? Morreu tudo isso, né? A própria Brasleme. Sim. Nossa, vários caras ali. Sim, vários, vários ali também. Moema. Sim. Aquirana, porque aqui na Vila Maria, Cantibar, Algebar. É, muita história, né? Entendeu? Aí foi indo, aí começa a acompanhar os artistas. Sim, aí a gente cai também, isso também. Entendeu? Comigo foi assim, né? Aquele anos 90, quando veio aquela febre de pagode, a gente já tocava samba. É verdade. Aí a gente acabou caindo também nessa onda aí, né? É, nessa onda aí, comecei. Aí, cara, aí eu toquei com o trio Los Angeles, né? Pô, você tocou lá? Eu também toquei lá. Eu também fiz lá um tempo. Com o Márcio, com as meninas. De vez de quando eu falo, curto as coisas dele. Na época era o Carlão. Sim, eu fiz lá. Mas você fazia de percussão ou fazia de batera? Fazia de percussa. É, eu fiz. Tinha uma guitarra, que eu não lembro o nome, ele gostava de Santana pra caramba. Tá. Poxa, a gente nem sabia trabalhar no mesmo lugar. Nós ensaiávamos em Guarulhos. Tá. Tinha uma casa lá em Guarulhos, que nós ensaiávamos lá. Poxa, que legal. Márcio Mendes. É, trio Los Angeles aí. Trio Los Angeles, ficou muito legal ali. É que eu não quero ficar falando, que você não vai esquecer alguém. Ah, não, a gente fica chato não lembrar. Mas a gente não esquece, não. Não, é, com certeza. Vocês estão nos corações da gente. Cara, aí Patrícia Marques, puta, aí já foi pra outro mundo, sabe, cara? Já choco o Brasil inteiro. É, porque assim, a gente conhece pessoas que conhecem pessoas e que levam a gente pra todo lugar, né? E ultimamente, como é que você tá aí? Cara, ultimamente... Com quem que você tá? Com quantos você tá? Ah, cara, é que assim, hoje eu tô com vários artistas, porque assim, ninguém tem uma agenda... Tão cheia pra pra que você fale, estou com, só com... Você entendeu? Pô, hoje eu tô tocando com o cara, um cara que eu tiro o chapéu que eu adoro, tocar com ele, o Valmir Borges, não que eu não goste das outras pessoas que eu estou tocando. Sim, não, mas ele é demais, ele é muito competente, muito, é, sem palavras, sim. Mas o Valmir, cara, eu faço um acústico com ele, tipo, percussão e violão. Tá. Ou em casas, pô, é legal pra caramba. Não, é muito legal, não, e ele é um ótimo artista. Fora que é um cara que é um ótimo músico, arranjador, né? É, é um cara, assim, super, graveu o disco dele, gravei agora um... Aprende muito com a convivência, né? Muito, muito, muito. Com ele, pô, eu toco com a Luciana desde 2000, com a Luciana Mello. Tá, foi legal. Época com o pai dela também, vim, com o Jair, com o filho, Simoninha, Max de Castro, cara, com essa galera... Toda a turminha da trama ali, né? Pois é, aquela trama, sou, cara, eternamente grato que eu, cara, gravei assim, meu... Ah, e o trabalho ali é muito interessante, né? Eles prezam muito pela qualidade, né? Sim, sim. A gente tá vivendo uma época difícil de música e a trama consegue manter, né? É. Essa qualidade, resgatar, né? O que a gente tinha lá atrás, né? Com certeza. O que pra nós já é saudosismo, eles conseguem trazer ainda a boa música, né? Com seus artistas, né? Pô, foi de disco, né? A gente vai falar de disco, né? É... Happywood, Pedro Mariano, Max... É, são realizações, né? Então, cara, todos, Simoninha, todos, todos eles. Pô, que ótimo. O próprio baile do Simonal, não gravei o DVD, mas, cara, fiz a turdê toda, entendeu? Assim, cara, super... Bacana demais, né? Super feliz aí, tô aí, cara, toco com a banda Paralela, que é a minha banda, é meu som. Ah, legal. E que som vocês fazem? São cinco sopros e duas percussões. Cara, é uma banda eclética, cara, toco de tudo um pouco. Ah, que legal. Entendeu? Tocamos desde, sei lá, Dancing Days, a Josie, as Gatinhas, lembra daqueles temas de novela? Sim, 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 legal. Novela de desenho animado, Flintstones. Cara, é muito legal. Ah, que bacana. E deixa pro pessoal lá o Instagram, como é que a gente procura no Instagram? Tá, banda Paralela... Ah, lógico que a gente não vai lembrar o endereço, mas se procurar banda Paralela... Banda Paralela, pô, agora fugiu aqui. Não, a gente nunca lembra, nem eu lembro. A descrição mesmo a gente não lembra. É verdade. Mas banda Paralela vai encontrar o trabalho pra conhecer. Sim, toma aí, maltinho, atacando na noite, nos bares. Meus amigos, é isso. É, aquela coisa rolando aí, fluindo, graças a Deus. Que legal. É, assim, não quero esquecer de ninguém. Banda Black Hill, toquei três anos na Black Hill. Poxa demais, ali também é uma... É, William Magalhães também. Ali é uma escola, né? Gratis Adil, fizemos viagem pra fora. Ali é uma escola. Tocava na época com uma banda de pagode com um toque a mais lá. Isso aí, toque a mais, óbvio. A gente fazia a Maria Fumaça de Abertura. Ah, sim. Pô, isso aí era... Pô, isso aí era escola, né? Aquela cuiquinha ali na hora... Escola, escola, né? Nossa, aquela mistura, né, cara? Você tem que ter... Isso aí é rápido pra... O A, o B ali, uma hora é um triângulo, uma hora... Sim, demais. Eu tinha o prazer de tocar com o falecido baixista, o que faleceu agora, uns dois anos atrás, do Rio. Ô, caramba, agora fugiu. Já vamos lembrar. Bom, enfim. Pô, tava eu, o Thiago e o Robertinho Silva, cara. Os três na percussão. Você tá lindo, né? Imagina que... Sim, coisa linda, né? Cara, que orgulho, assim, tá com essa galera. Então, assim, sou feliz pelos trabalhos de televisão também. Fiz quatro anos de Faustão, show dos famosos. Poxa, bacana. Entendeu? Fiz ídolos, aqueles ídolos da Record. Sim. Fiz, acho que cinco anos com o Maguinho, com o Cláudio Rocha. Cara, só... Só, só... Neto Patieiro, só... Só time de primeira. Aí fiz aquele X-Factory também, X-Factory Brasil pela Band. Cara, sou, assim... Muita história pra contar. Cara, sou, assim, um cara... Privilegiado. Privilegiado e feliz, assim, grato pra caramba com a música, cara. Muito, muito, muito. Muito felizão, cara. Poxa, que bom, que legal. Poxa, o que falar dessa fera aí, dessas histórias? Que nada, cara. E é isso aí. Então, assim, mas a gente veio hoje aqui pra tocar, pra fazer um som. Legal, vamos. Então, vamos dar esse tempinho aqui e começar a rolar um som aqui com essas maravilhas que tem na loja. Daqui a pouco a gente volta. Até já, valeu. Tchau. 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 Tchau.